Jovenzinhas, acabei de chegar da escola, agora são 9h25 e o que acontece, eu saí mais cedo porque eu estou indo fazer as minhas unhas e eu não faço aqui onde eu moro, é tipo umas meia hora do lugar que eu moro até onde eu faço as minhas unhas e eu consegui marcar só nesse horário da manhã, porque é o horário que meu irmão consegue me levar lá então é isso, eu tive que sair mais cedo, mas pelo menos eu não levei falta nos 3 primeiros horários e os dois últimos são de professores que eu já tive nesses 3 primeiros, então não vou perder tanta matéria assim e aí o que eu vou fazer agora, eu vou trocar de roupa e vou ir no restaurante do meu pai pra eu tomar café antes de ir é isso, vou vestir uma roupa sem ser essa que eu tava na escola Jovensinhas, finalmente vim em casa, estou aqui na casa dos meus pais olha só o meu quartinho aqui, eu vim pra cá porque minha mãe tá aqui e eu preciso trabalhar agora preciso editar alguns vídeos, preciso gravar alguns vídeos também e eu tenho certeza que aqui eu vou conseguir me concentrar muito mais até porque aqui tem mais tipo assim silêncio e tal então eu vou ficar a parte da tarde agora toda editando vídeo porque eu preciso subir esse vídeo ainda hoje e aqui eu consigo me concentrar muito mais lavei o meu cabelo também que tava precisando e também porque aqui tá muito calor estou com essa toalha porque meu cabelo tá molhado e eu tenho muita gastura de ficar molhando as minhas costas então tô aqui com essa toalha e vou deixar o horário aqui agora pra vocês porque eu vou demorar um pouco pra editar mas eu já tenho dado uma boa adiantada esses dias atrás eu ainda tenho muitas coisas pra fazer na edição e eu gosto de me deditar bastante então é isso Bom dia jovenzinhas, dia 2 sempre mostrando o meu dia pra vocês agora são 6h40, eu dormi aqui na casa dos meus pais acordei mais cedo porque aqui é muito claro meu quarto é muito claro, então você já acorda com um som na sua cara que é até mais fácil a gente conseguir acordar aí acordei, tomei meu banho, me arrumei e agora estou indo pra casa do meu tio pegar minha mochila pra eu ir à escola hoje vai ser o último dia da semana que eu vou pra escola porque amanhã vai ter uma viagem da minha turma a gente vai passar o final de semana no sítio e sexta-feira é feriado então hoje vai ser o último dia da semana que eu vou pra escola só que pra convencer também hoje é o dia inteiro então é isso, vou descer agora pra eu pegar minhas coisas pra não chegar atrasada jovenzinhas mostrando pra vocês um pouquinho aqui de onde eu moro é vibe interiorzão mesmo olha como o dia tá lindo enfim aí agora eu tenho que descer dois morros pra chegar na casa do meu tio mas pelo menos eu descer um morro porque quando eu tenho que subir é uma tristeza, viu coisinha ai é tão bom acordar cedo fazer as coisas com calma sem estar atrasada meu Deus, perfeito e agora arrumar minha bolsa a bolsa que eu estou usando vocês já estão cansadas de saber, né jovenzinhas, a bolsa tote dele da Gokane com as minhas iniciais você pode personalizar do jeito que você quiser e escolher também a cor da bolsa e estar prontinha pegar minha piranha e coloca aqui tô pronta olha gente, meu cabelo eu não tô entendendo parece que ele tem transição capilar porque socorro tá horrível é isso tô pronta gente, essa bolsa fica tão linda fica tipo assim, tão esposa ai eu achei ela perfeita olha isso eu coloco ela mais embaixo assim, que eu prefiro e ajuda até a equilibrar o peso sabe enfim, perfeita amo porque a gente tem que pôr o de descolta Gokane meu espelho tem muito né, vou limpar ele hoje jovenzinhas agora já é quase 8 horas da noite eu cheguei em casa só agora porque hoje eu fiquei o dia inteiro na escola e aí eu saí da escola e fui fazer as tranças no meu cabelo olha isso jovenzinhas eu fiz as tranças fiz também a minha sobrancelha porque amanhã vai ter uma viagem da minha turma viagem do terceiro ano aí de despedida nós vamos ficar 4 dias em um sítio e por causa de piscina essas coisas eu optei por fazer as tranças sabe, minha amiga também fez meu amigo então eu amei aí agora eu vou tomar um banho pra eu poder finalizar o restante do meu cabelo né, pra amanhã ele tá bem bonito e eu também tenho que arrumar minha bolsa que eu não arrumei até agora e aí a viagem já é amanhã vou ter que arrumar minha bolsa e aí jovenzinhas eu tô muito ansiosa jovenzinhas acabei de separar todas as coisas que eu vou levar pra viagem e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu separei são 4 dias de viagens eu optei por colocar tudo nesses saquinhos da Shein pra ficar mais organizado e tem muita coisa aqui porque eu não tenho certeza em qual look eu vou usar cada dia mas seja um sítio a gente não vai sair do sítio jovens eu quero, né usar umas roupas bonitinhas então vamos começar pelos biquinis eu escolhi esse aqui que é muito bonito gente eu comprei na minha viagem pra Maceió ele é perfeito tem esse maior também tem um biquini meio vinho e eu coloquei um top também de biquini pra caso eu queira usar com short e escolhi esse biquini rosa então dando um total de 4 biquinis tem também uma saída de praia branca mas eu tenho uma preta que eu vou levar também só que não tá aqui a saída de praia tá aqui no caso com short rosa que eu vou entrar na piscina que eu gosto de entrar de short e aqui é tipo uma saia branca gente a coisa mais linda e as roupas eu separei da seguinte forma eu coloquei dois croppeds aqui um mais diferente esses dois são iguais só mudou a cor coloquei aqui também esse conjunto rosa que eu achei ele lidíssimo que é uma saia e um cropped um vestido que é um macacão na verdade ele é muito lindo bem verão tem também aqui dois shorts mais arrumadinhos o pijama e aqui tem uma saia cargo e são essas as roupas que eu vou levar vou levar essa blusa de frio aqui também porque como é sítio pode estar mais friozinho e a bolsa que eu quero colocar tudo isso jovenzinhas essa mala dobrável aqui da Golcase eu fiquei em dúvida entre usar essa e a minha mala dobrável da Golcase e essa bolsa linda da Golcase também só que ela é novinha jovens eu tô com uma dó de usar vocês não tem noção mas eu acho que vai caber tudo aqui e falta eu organizar ainda necessaire já organizei os acessórios estão todos aqui estou levando essas miçanguinhas pra ir combinando com os biquínis e eu quero levar esse boné também mas é só se sobrar espaço jovenzinhas conseguir organizar minha necessaire eu estou usando a necessaire da Golcase como de costume porque ela cabe todas as coisas que eu preciso e como vocês já sabem temos cupom de desconto na Golcase usem o meu cupom pra vocês conseguirem um descontinho nas escolhas de vocês olha só as coisas que eu coloquei nessa parte de cima eu sempre gosto de deixar produtos de cuidados com a pele então estou levando esse sabonete eu nem uso esse só que como o que eu uso é muito grande aí eu levo esse aqui na necessaire esse creme calmante da princípia como eu vou ficar muito tempo no sol eu vou usar esse creme calmante na parte da noite porque acaba que o sol resseca muito a pele de protetor solar facial vou levar esse aqui também estou levando pasta de dente escova de dente esse eu esqueci como chama isso daqui gente mas ele é muito bom enfim da Colgate é um kitzinho que eu comprei também temos aqui o meu serum da Nivea e esse bastão para a área dos olhos da Rica então são esses os produtinhos de cuidados com a pele agora vamos para a parte de maquiagens que é a minha parte preferida essa necessaire é muito boa porque vem os compartimentos para você colocar os seus pincéis então coloquei todos os pincéis que eu vou precisar coloquei também aqui a minha esponjinha de base e de pó estou levando essa paleta da Nina Ciclo Jovenzinhas essa paleta é perfeita porque além de ter espelho ela tem blush iluminador contorno ela é muito linda e a qualidade dos produtos da Nina Secrets é surreal estou levando os meus dois iluminadores da Hair Beauty para eu começar a usar mais também estou levando gelzinho de sobrancelhas rímel que não pode faltar lip tint e gloss esse contorno cremoso da Chiclan esse corretivo da Rosa Make e estou levando esse aqui da Maybelline blush estou levando o meu da Hair Beauty esse lápis iluminador e esse pó solto da Fenza são essas as maquiagens que eu estou levando consegui enfiar tudo aqui nessa mala dobrável da GoCase jovens eu vou tentar fechar ela mas se Deus quiser vai dar certo ah e aqui ainda está faltando fronha travesseiro só que essas coisas eu vou ter que levar na mão porque realmente não cabe tchau 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 tchau